E aí 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 Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo começando um vídeo pesado na área Dessa vez aí eu já vou falar pra vocês, mano Por que eu comprei o Polo O que me interessou no carro Vou tá falando pra vocês aí, já peço pra vocês, rapaziada Fica no vídeo, já vamos deixando seu like aí embaixo Vamos bater uma meta de 300 likes no vídeo Pra fortalecer, pra gente continuar trazendo mais vídeo Rapaziada, se liga A interna do meu Polo, velho É isso aqui, velho Isso aqui me encanta, todo dia Todo dia que eu acordo, entro nesse carro Isso aqui, velho, transforma a minha vida E isso é louco, velho Sem palavras disso aqui Isso aqui tá me fazendo muito feliz, velho Tô curtindo pra caramba cada projeto Mudei volante Mudei um monte de coisa aqui Então vamos fazer o carro vlog E é isso aí, rapaziada Vamos que vamos Tamo junto Bora pro carro vlog, velho Vocês nem sabem o que eu fui comprar ali, velho Comprei isso aqui, ó Espuma mágica Eu acho que eu vou limpar os bancos aí Meus bancos tá bastante encardidos Eu comprei pra ver se resolve Vou testar Vou fazer testando esse produto aqui pra vocês Demorou, rapaziada? Comprei também aqui, ó Um produtinho pra lavar o carro Tá precisando, velho Tô lavando com detergente neutro Então já comprei o produto certo Pra tá lavando o carro aí Top, velho Vou tá testando aí Esse produto aqui principalmente Não vejo a hora de chegar em casa e testar Vou gravar pra vocês aí Demorou? Então vamos pro carro vlog, velho Vamos pro carro vlog Chega de conversa Vamos guardar aqui as coisas aqui Colocar o molezinho aqui na frente aqui, mano Bora pro carro vlog Colocar o cintinho Rapaziada, vamos compartilhando os vídeos Vamos compartilhando os vídeos aí Batemos 10 mil inscritos no canal Graças a Deus Sonhei muito com esse dia Esse dia chegou Tô muito feliz pra caramba Você é louco Sem palavras, rapaziada E o carrinho tá da hora, velho O Paulinho tá chave demais Umas lombadinhas aqui Cruel, tipo O carrinho tá filendo Parceiro ali, rapaziada Então é isso aí Olha a cidade Olha a visão, velho Pega a visão Você é louco Olha a cidade inteira ali, tio Você é louco Top demais Rapaziada Eu vou tá falando pra vocês aí O porquê eu comprei o Polo, velho Porquê eu comprei o Polo Sedan O que que me interessou no carro Pra eu ter comprado Eu vou tá falando pra vocês tudinho aí Primeira coisa, velho Que sempre me interessei Sempre me interessei Por os carros mais novos Assim, velho Foi pela Volks, tá ligado Tipo, a Volks é É muito top Eu curto demais A marca da Volks Os carros da Volks Eu tive o Voyage Bastante tempo, né, velho Ficou bastante tempo na minha família Então eu falava pro meu pai Pai, eu não vou sair da Volks Eu gosto da Volks A Volks é um carro top demais Curto todos os carros da Volks Que a Volks lança Eu curto demais E uma que eu tive sempre o sonho De ter um Polo, velho Sempre quis ter um Polo Sedan Ou um Polo hatch também, né, velho Mas Deus me abençoou com um Polo Sedan Então eu tô muito feliz Eu queria um Polo Sedan Preto Com painel desse jeito Velho De verdade, rapaziada Eu sempre quis, velho Um Polo com esse painelzinho aqui, ó Painelzinho de instrumento Com já o som embutido no painel Esse volantinho Esse carro da cor preta, velho O Polo da cor preta Sempre quis Foi um sonho Pensei que eu não ia realizar Mas realizei Então por isso que eu falo pra vocês Seja qualquer sonho que você tiver na sua vida Nunca desista Críticas vão ter pelo caminho Isso daí você não vai se livrar Porque muitas pessoas Têm inveja das coisas que você tá conquistando Então as pessoas vão te criticar bastante Mas não liga, velho Use isso como modo de motivação maior Pra você correr mais atrás ainda E o Polo também Eu curti pra caramba Curto esse carro Pelo designer dele, né, velho A frente dele eu acho muito top Ele é bem parecido com o Jetta GTI E como eu não tenho dinheiro pra comprar um Jetta GTI, velho E o carro Mano, tem poucas diferenças, velho Poucas diferenças de verdade O carro chama muita atenção Onde eu paro assim O pessoal fica olhando bastante Porque o Polo É um carro, sei lá, mano É um carro que o pessoal curte pra caramba Sonho de muitos E... O carro também ele é 1.6 Esse daqui é 1.6 Ele anda pra caramba Desempenho incrível, demais Você pisa o bagulho e responde Também eu pensei Falei, putz, mano Eu queria um carro preto Um Polo preto Sedã O somzinho de painel O volantinho da hora, mano O volantinho dos TSI E o escapamentão Monstro Foi um sonho Fui lá, comprei Consegui comprar o volante Consegui também Colocar o escapamenteiro no carro E tá berrando pra caramba É sonho, véi Tudo isso aqui é sonho O carrinho é da hora Rapaziada do céu Barulhão, véi Chamando Salão Mais pra frente aí Eu tô querendo colocar um filtro esportivo nele Acho que vai ficar top demais Salão A frente desse carro também, véi Chamou muita atenção Eu curto pra caramba Tipo Tudo que você faz O carro da Volks Fica da hora Qualquer coisinha que você coloca Fica bastante top Barulhão, chamando Chama, fiote Logo, logo A gente tá batendo 11 mil inscritos aí, rapaziada Logo, logo Se Deus quiser Tamo ralando pra isso O carro Ele é sensacional, rapaziada Pra quem tem o sonho de ter um Polo aí Muitas pessoas Se acham falando mal Mas muitas pessoas falam mal mesmo Porque elas não têm Então elas vão criticar Pra você não ter também Porque quando eu perguntei pras pessoas Se o Polo era bom Muitos me falaram que era carro ruim Que era carro não sei o que Já vi vários caras comprando carro Diferente do meu Assim, sem ser o Polo Outros carros aí Vectra Outros carros dando problema pra caramba Aí, ó O cara não tem nem um ano com o carro E... Enquanto isso Eu tô há um ano com o Polo O Polo não apresentou nenhum problema Tô andando de boa Abastecendo Trocando um óleo certinho E andando, velho Não tá apresentando nenhum tipo de problema Nada de pane E o incrível É que os caras que criticam Nunca têm o carro, né, velho Então Não vai nas ideias desse pessoal aí Que desacredita de você não, velho Acredite mais em você O carro ele é bastante espaçoso Aqui dentro também Ele traz um conforto Sensacional Demais É sem palavras Conforto que esse carro tem É muito top E rapaziada Esse carro anda, hein Falar pra vocês Já colei o 190 ali Fácil, brincando O carro você não sente andar A hora que você olha pro painel Já tá lá 140, 160 Então é... É sensacional Pra quem quer ter um carro Que é econômico aí Econômico Que anda pra caramba Vou falar pra vocês Depois que eu coloquei o escapamento Ele tá bebendo um pouquinho, sim Mas claro Tá com escapamento Eu quero andar só estralando Aí também haja Haja álcool também, né, velho Aí não tem o que eu falar Que o carro tá bebendo Andando estralando sempre Pisando forte Mas eu gosto É que eu gosto, velho E... Isso aqui é sonho Fui lá, realizei Mas pra quem tem um sonho De comprar um Polo Pode comprar Que o carro é sensacional mesmo Não tô de brincadeira Vocês vão curtir demais Assim como eu tô curtindo Pra caramba Dá pra fazer muita modificação Dá pra deixar o carro Do jeito que você quer Rebaixar Colocar a roda Tudo fica bonito nesse carro E é um carro bom de comércio também Pra muitos que querem saber Se é bom de comércio O carro pra comércio Ele é excelente Se anunciar Você vende rápido É um carro bastante procurado Também aí Principalmente pelas Pelas pessoas mais jovens Pelas molecadas aí Mas é isso aí Rapaziada Espero que vocês tenham curtido Mano Vamos bater uma meta De 300 likes Nesse vídeo Pra fortalecer Pra gente tá continuando Fazendo mais vídeo aí Demorou? Conto com vocês Conto com a presença Tamo junto É nóis Fui, mano Obrigado por tudo Botei a meta de 300 likes Aí, rapaziada Conto com vocês, mano Tchau